E aí, Vassily falando. De volta aqui com o detonador de Demon's Souls. A gente tá no NG+, fazendo aqui, meio que passando direto as áreas. E a área da vez vai ser aqui do boss, deus dragão. Já tô equipado aqui o anel do ladrão, né? Chief's Ring. E tô utilizando aí o mesmo set, espada e escudo que eu já estava antes. Então vamos lá. Aqui é aquele lance rápido que vocês já sabem. Talvez o que eu possa usar aqui é resistência a fogo também, resistência a chamas. Pra tentar não morrer com a baforada dele. E aí Eu não entendo. Às vezes ele me espanca, às vezes ele deixa eu passar de boa. Eu realmente não entendo muito, porque não sei um jeito ideal de fazer isso. Parece que às vezes eu faço só o básico e dá certo. E às vezes eu faço o básico e não vai de jeito nenhum. Mas dessa vez deu certo. Olha lá. Eu não entendo muito, mas eu não entendo muito, mas eu não entendo muito. Eu não entendo muito, mas eu não entendo muito, mas eu não entendo muito. Nossa, eu entendo muito, mas eu não entendo muito. Eu não entendo muito, eu entendo muito, mas eu entendo muito. Nossa! Essa fase é clara, acho que é a que mais tem. Conclui, não entendo com nada. Se você Acabou esquecendo de usar A God's Hand Na primeira parte Pra ganhar outro Eiffel né Matando ele com a God's Hand A God's Hand Essa é a hora Então não esqueça de trazer a God's Hand pra cá Foi Pegar esse item ali Não lembro o que que é Nunca lembro o que que é Esse Alma do Guerreiro Lendário A gente pegou o Nexial A gente pega um anel aqui Acho que até esqueci de comentar Na primeira parte Um anel não A gente pega um item Acho que é um item chave Esse é o Agente Nexial Que permite a gente viajar Entre as Arquipedras Usando o L1 e o R1 Sem precisar voltar pra Nexus Não muda grande coisa não Fica um pouquinho mais rápido Só a transição entre mapas Então Terminamos aqui Arquipedra 2 Vamos voltar pro Nexial De qualquer forma Pra usar a alma dele Pra gente comprar uma magia Lá com o Sage Freak Uma das magias que tá faltando Pra gente Tá Alma de Demônio Dragão A gente tinha gastado Essa alma dele com a Yuria No NG normal E agora aqui no NG mais A gente vai gastar Com ele Pra comprar essa bola de fogo Tá Vai ficar faltando Três magias aqui Ainda E mais uma com a Yuria Tá Então vamos lá Ó Tá faltando Demônio Dourado Que é o Old Monk Tá faltando Perfurador Penetrator Tá faltando Da senhora A Eu sempre falo A ASTRIA Mas o jogo Tá dublado como A ASTRIA Sei lá Qual que é a pronúncia Correta Não lembro se em inglês Eles falavam ASTRIA Ou ASTRIA Acho que era ASTRIA Eles falavam em inglês Eu não lembro Pra ser sincero Então é isso Uma partezinha bem rápida Um vídeo bem rápido Só mostrando esse boss Vamos consumir a alma Dele aqui Consumir as almas Que a gente ganhou Derrotar ele Acho que eu vou deixar 36 Ali mesmo Posso pôr Posso variar um pouco mais Meus pontos aqui Acho que eu vou pôr um pouco Em fé e magia Acho que eu vou pôr em magia Inicialmente Não sei Tô na dúvida Agora se eu ponho Mais força e destreza Faço um Um personagem Mais focado Em Por pra corpo Tô na dúvida Tô na dúvida Acho que eu vou pôr mais Em resistência Vou pôr até 40 Em resistência Depois eu vejo O que que eu faço Que sua força Então é isso Chegamos ao final De mais uma parte Mais um vídeo Espero que vocês Sejam gostados Deixa o like aí Se inscreve Se ainda não for inscrito Compartilha o vídeo Se possível Ativa o sino de notificações Pra receber notificação De novos vídeos Eu vou ficando por aqui Até mais Falou Valeu E aí 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 E aí